Música O São Paulo chegou a um acordo com o Cuiabá pelo empréstimo do atacante Danilo Gomes. O jogador de 22 anos chegou ao clube na última quarta-feira e passou por exames médicos e físicos e assumiu o contrato até o fim da temporada. Formado na base de São Paulo, Danilo estava cedido ao Atlético Goianiense para a disputa do Campeonato Goiano e Copa do Brasil e Sul-Americana. Pelo Dragão, ele atuou 33 vezes e marcou 4 gols. Ele também soma uma passagem pelo Brasil de Pelotas na Série B em 2020. A documentação de Danilo Gomes já foi enviada à CBF que deve regularizar a situação nos próximos dias. Após a goleada por 9 a 1 de São Paulo contra o 4 de julho pela Copa do Brasil, o zagueiro Bruno Alves comentou a respeito da partida. O zagueiro destacou a postura do time em campo. A gente sabia da nossa responsabilidade que era buscar a classificação, mas no primeiro ataque do adversário a gente levou um susto. Só que a equipe estava muito focada, concentrada no que o Crespo pediu para fazer. A gente sabia da responsabilidade que era jogar no São Paulo. Mostramos uma maturidade da equipe. Mesmo saindo atrás, a gente conseguiu manter o ritmo e fazer o que o professor pediu. Disse o zagueiro! Por fim, o zagueiro falou sobre a jogada que originou o seu gol contra o 4 de julho. Eu estava falando com o Reinaldo na concentração para ele mandar a bola na marca do pênalti. Eu consegui atacar duas vezes a bola antes de fazer o gol. Eu fico feliz pelo gol. A gente fica feliz porque é uma jogada que eu venho trabalhando muito. A comissão do Crespo trabalha muito a bola parada, ofensiva e defensiva. Então, é fruto do treino que nós estamos fazendo. Finalizou! Ainda não há um acordo entre as partes, mas a última terça-feira serviu para esquentar a negociação de Ivan com o São Paulo. Houve uma reunião virtual que serviu para mostrar que o São Paulo deseja muito contar com o goleiro da macaca. Porém, existem algumas etapas importantes para serem cumpridas ainda. Afirmou a fonte de São Paulina ao blog do Jorge Nicola, referindo-se especialmente ao acerto com a macaca que tem os direitos econômicos do goleiro de 23 anos. A ponte está disposta a vender Ivan, que não atua desde novembro do ano passado devido a uma fratura no punho. A ideia da macaca era fazer um dos melhores negócios da sua história graças ao fato de o goleiro ter passagens por todas as sessões de base do Brasil e ainda contar com o passaporte italiano. No entanto, o São Paulo deixou bem claro que não pense em gastar, pelo menos em 2021, uma grande quantia. É aí que entra a elenco de esportes, empresa que cuida da carreira de Ivan. Existe a compreensão de que a transferência para o São Paulo seria importante para o jogador e a elenco tem alguns milhões a receber da macaca. O São Paulo está em busca de um goleiro por entender que Perri não está à altura do titular Thiago Volpe. Existe a ideia, inclusive, de negociar Perri em caso de alguma oferta em definitivo? Existe a ideia, inclusive, de negociar Perri.